A pessoa com deficiência e como o esporte pode ser uma ferramenta para a cidadania. Em toda a história do Santos, debatemos sobre temas tão relevantes da nossa sociedade, como o preconceito racial, a diversidade humana e a equidade das pessoas com deficiência, a qual o esporte paralímpico é prova disso. Nosso país tem condição de desenvolver políticas públicas para proporcionar a todo o segmento da sociedade uma melhor qualidade de vida. E nós, daqui do Santos Futebol Clube, temos esse compromisso. Além do GoBall, em nossa gestão, estamos apresentando como forma de contratos de parceria com o clube 24 modalidades, dentre elas o basquete em cadeira de rodas, o para-atletismo, o para-ciclismo, o triatlo adaptado com deficientes visuais, o futebol de amputados, o futsal surdo-olímpico, o sky cross country, a capoeira adaptada. Esses são os esportes que nós estamos apresentando aqui para o Santos, para poder, durante a vigência da próxima gestão, serem as modalidades a serem seguidas aqui através do nosso departamento. Gostaria agora de passar a palavra para o professor Márcio Rodrigues, professor da Universidade Metropolitana de Santos, Universidade de Santa Cecília e UNA-BR, que é nosso parceiro nas modalidades parolímpicas dentro do nosso público, dentro do nosso clube. Boa tarde a todas e a todos, é um enorme prazer, em nome do Santos Futebol Clube, participar desse webinário tão importante para o desenvolvimento do esporte paralímpico em todo o nosso país. Cumprimentar a nossa excelentíssima senhora ministra Damares Alves, aproveito, em nome dela, cumprimento a todos e a todas. Bom, no nosso querido clube Santos Futebol Clube, a gente tem a possibilidade de fazer parcerias em diversas organizações não governamentais, em entidades aqui do esporte, do paradesporto, entre elas, como o nosso querido Alexandre comentou, o Lar das Moças Cegas. O Centro de Reabilitação do Lar das Moças Cegas, inclusive, não sei se há possibilidade do Alexandre disponibilizar a nossa apresentação do PowerPoint, para a gente poder mostrar algumas imagens do nosso trabalho referente a esse desenvolvimento dentro do nosso clube. A gente entende que é fundamental o desenvolvimento de um clube, um pote como o Santos, que é um dos clubes mais conhecidos mundialmente falando, também na inclusão das pessoas com deficiência. Como o nosso querido professor Antônio Romero já comentou com muita propriedade, nós sempre debatemos temas transversais, entre eles, preconceito racial, a gente tem um grande trabalho desenvolvido com as mulheres, as sereias da vila, tem toda essa fama, nós tivemos aqui a Marta, a maior jogadora do mundo, modalidades como o futsal, a gente já teve o Falcão, e sem contar no Rei Pelé. E hoje, por meio do Lar das Moças Cegas e o Gol Ball, que vocês sabem bem, que é uma atividade próxima até do futebol, mas não se utiliza os pés, né? Os pés são apenas para usar como defesa, a gente não chuta a bola. O Gol Ball, a gente tem também o melhor jogador do mundo, que é o Leomond. Então, aqui a gente consegue fazer o quarteto fantástico, né? Pelé, Marta, Falcão e Leomond. Por que não, Leomond? E assim fica também uma referência ao nosso querido Ricardinho, que esteve aí presente, o dia que ele quiser conhecer e quem sabe vestir o manto sagrado para completar esse grande reinado que nós temos aqui na Baixada. Mas o Centro de Reabilitação lá das Moças Cegas, ele começou primeiramente na década de 60, atendendo apenas mulheres com deficiência visual da região metropolitana da Baixada Santista. E depois a gente começou a ampliar o trabalho e é um centro não só pedagógico, mas também de reabilitação para a pessoa com deficiência tornar-se independente, né? Ganhar sua orientação e mobilidade. E o golbol, a capoeira adaptada, outras atividades que temos lá nesse centro e aqui no Santos Futebol Clube, colabora principalmente no que toda pessoa com deficiência, inclusive na convenção da ONU, onde foi o ano internacional das pessoas com deficiência, ficou muito claro uma grande lema que nós levamos nesse movimento, que é o nada sobre nós, sem nós. Então o Santos Futebol Clube entende que a gente precisa debater as políticas públicas também com a pessoa com deficiência, também com os nossos atletas com deficiência, pela vivência, pela experiência, por todo o saber popular e ancestral que eles trazem para nós e nós, como técnicos, coordenadores, com todo o embasamento científico e a tecnologia que vem avançando, a gente vai fazendo esse equilíbrio entre o saber popular e o saber acadêmico. Então hoje é uma alegria tremenda dentro do nosso clube, a gente realizar essa demanda com projetos sociais, mas também com esporte paralímpico, que com certeza é um dos maiores mecanismos, não só da autoestima da pessoa com deficiência, mas dizemos mais, do protagonismo. Infelizmente muitas pessoas acreditam ainda no assistencialismo, e nós do Santos Futebol Clube acreditamos no protagonismo da pessoa com deficiência. A gente não enxerga nenhuma deficiência, e sim as virtudes. Principalmente no golbol, a gente tem a cuidade auditiva pela bola de guiso, a orientação móvel tátil, sinestésica, é isso que a gente valoriza, são as virtudes dos nossos atletas e dos nossos componentes, que fazem um trabalho belíssimo. Entre eles, o professor Danilo e o professor Mauro, que são os representantes do golbol, mas todo o nosso corpo do docente. Gostaria de ter mostrado os slides, mas eu acho que não sei se foi possível, mas estamos à disposição, mais uma vez, professor Alexandre, muito obrigado, prazer enorme, podemos participar aqui. Estamos aguardando todos vocês, Ricardinho, a ministra, todos vocês aí do Ministério, tanto da Cidadania e do Esporte, que é pra conhecer aqui a nossa Vila Belmiro, e esse grande centro fantástico do esporte mundial, onde o nosso rei Pelé, nossa rainha Marta, nosso rei Falcão, e também o nosso rei Leomond no golbol, participam e levam a bandeira do esporte paralímpico e do esporte olímpico. Muito obrigado a todos e a todas. Estamos à disposição de todos, quiserem aqui fazer uma visita, conhecer as dependências do clube, estamos à disposição. Parceria. Perfeito. Eu quero agradecer a intervenção de vocês dois. O Santos Futebol Clube, ele tem sido um grande parceiro do Projeto Integra Brasil. Mandamos um grande abraço pra todo o clube, pra toda a presidência. E, em especial, eu quero um agradecimento a Isabel, que tem sido, também, de boas relações pública do Santos, tem sido uma pessoa que a gente tem conseguido extrair muita preciosidade, né, dessa caminhada nossa. O fruto nosso foi o selo, o orativo aos 80 anos do Pelé, corremos aqui com ela, deu certo. E estar com vocês agora, galera, é fundamental pra nós, tanto pessoalmente quanto o Integra Brasil. Romero, obrigado por ter no começo do meu carinho. Eu queria colocar mais duas pessoas a sábado. Hoje, vocês devem estar vendo que a nossa rede está oscilando o povo. Então, eu peço desculpa. Eu tinha combinado com o Romero, que seria ele, que assumiu a apresentação. Ele não me mandou a apresentação, por isso eu não espetei ela por cima. Mas foi perfeita a colocação de vocês. Aguardem, que no chat já estão tendo algumas perguntas pra vocês do Santos. Ótimo. E daqui a pouco o Diogo Neto entra aí com toda a câmera, aquele chá, é resenha com o Diogo Neto. Daqui a pouco vocês aparecem aí pra responder algumas perguntas. O Diogo Neto entra aí com o Diogo Neto entra aí com o Diogo Neto.